E olha um homem que foi preso ao tentar arremessar pacotes no presídio aqui de Erechim. Olha um homem de 40 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, enquanto se preparava para arremessar pacotes no presídio de Erechim. De acordo com a Brigada Militar, ao ver as viaturas, o suspeito tentou fugir, mas foi abordado. Câmaras de vídeo monitoramento flagraram a ação dele. Com o homem, os policiais encontraram dois pacotes com quatro aparelhos celulares e um carregador. O suspeito foi levado para a delegacia, onde foi descoberto que o mesmo deveria estar em prisão domiciliar. Por este motivo, o homem voltou ao presídio aqui de Erechim, agora para o regime fechado, onde ficará à disposição da justiça.